Música Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de sistemas computacionais. Essa é a segunda aula da semana. Na aula passada a gente falou de uma visão geral do sistema operacional com as suas principais funções e focou no escalonamento de processos. Nessa semana a gente vai falar sobre gerenciamento de memória. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal. O assunto dessa semana é a parte de gerenciamento de memória. Nós vamos falar sobre a questão da memória virtual. Contextualizando para vocês, na aula passada nós nos focamos em definir o sistema operacional e apresentar as suas principais funções. Uma delas é a interface escondendo o hardware para os programas de usuário. Então nós temos aí os hardwares, nós temos os nossos softwares rodando sobre o sistema operacional que fica comandando aí e otimizando os elementos, os componentes desse hardware. Uma segunda função, que é a função do sistema operacional que nos interessa nessa disciplina, que é a questão do gerenciamento de recursos e processos na CPU. A gente falou um pouco sobre gerenciamento de processos na aula passada e nessa semana nós vamos falar agora sobre a questão do gerenciamento de memória. Então as primeiras perguntas que a gente deve fazer é quem faz o gerenciamento de memória? O sistema operacional gerencia a memória e isso inclui a memória virtual, que é o que a gente vai falar. O que ele faz? Ele vai usar técnicas para tornar a memória do nosso computador mais eficiente. E aí a gente vai falar da diferença disso para monoprogramação e multiprogramação. Por que tem que fazer gerenciamento de memória? Por que a gente vai falar de memória virtual? O ideal para um projetista, para uma arquitetura de software, era que a memória fosse grande, infinita, rápida, não volátil e de baixo custo. Só que infelizmente esse ideal não existe. E aí a gente vai ter que trabalhar numa infinidade de processos que tem que compartilhar a memória e aí a gente vai ver que ela tem uma hierarquia que acaba nos ajudando bastante aí nessas questões, né? O computador, como vocês devem lembrar lá da semana 2, ele não tem apenas uma memória, né? A capacidade de memorizar valores junto com a capacidade de processá-los é fundamental para os nossos softwares, para os nossos computadores. Sem isso, não seria possível lidar com estruturas de dados aí como a gente tem hoje nas áreas, por exemplo, de deep learning, né? Ciências de dados, que são estruturas gigantescas e bastante complexas, né? Assim, a memória desse computador, né? Ela não é apenas uma, mas um conjunto de memórias e aí nesse desenho a gente tem os vários níveis aí com as características que formam uma hierarquia, né? Se vocês olharem as características aí de tempo e acesso e capacidade de armazenamento, elas trabalham em sentido oposto, né? Então, quanto maior a capacidade de armazenamento, menor acaba sendo o tempo de acesso, né? E isso, se você pensar nos extremos, né? A redução de tempo para o acesso, né? Ela é um objetivo bastante interessante, né? Então, enquanto a gente tem de um lado, por exemplo, os registradores, né? Com capacidade bem pequena, a gente tem acesso a eles da ordem de um nanosegundo, né? No oposto, a gente tem as fitas, né? Os armazenamentos secundários, né? Com capacidades gigantescas, né? Hoje a gente fala de pentabytes, né? E o tempo de acesso aí na ordem de 100 segundos. Então, elas são sentidos opostos, né? Em um extremo, a redução de tempo de acesso dos registradores, ela acaba obrigando a uma baixa capacidade. E é alto custo, né? Enquanto no outro, a gente tem uma alta capacidade e um baixo custo que só são conseguidos aí em tempo de acesso muito alto, né? Então, por isso, é interessante a gente conseguir explorar essas memórias aí e essa combinação aí de características. Então, o que é a memória virtual, né? A memória virtual nada mais é do que uma técnica, né? E que a ideia dessa técnica é que o tempo de acesso à memória de disco, né? A gente chama de disco rígido, memória secundária, né? Ou disco, simplesmente, né? Seja estatisticamente não muito pior que a memória principal. A memória principal e a memória de discos, elas são muito diferentes em capacidade e tempo de acesso. A memória principal, ela tem um acesso de 100 vezes mais rápida, mas cerca de 100 vezes menos capacidade, né? Então, por isso que a gente vai tentar criar uma técnica que diminua esse tempo de acesso, tá bom? Então, para trabalhar com memória virtual, essa técnica, ela tem alguns princípios. Um dos princípios é a localidade, né? Um dos princípios é essa localidade, tanto espacial e temporal, né? Que implica que um programa não precisa de todas as suas informações e dados, suas instruções ao mesmo tempo. Isso vai significar que parte dessa informação, por exemplo, a informação mais utilizada, ela pode ficar na memória principal, enquanto o restante, né? A menos usada pode ficar em disco, né? Então, isso é interessante, né? Você não precisa a todo tempo de tudo, né? E aí você consegue trabalhar nessas duas questões. Outra função, ou princípio, né? É a questão do mapeamento, né? Existe a função de mapeamento, considerando que os endereços, a que um programa se refere, pertence a um espaço de endereçamento, e aí vamos pensar no espaço de endereçamento virtual, né? E esse tem uma existência física, apenas parcialmente em que os endereços virtuais são mapeados em endereços físicos, né? Então, a gente vai lembrar lá das aulas passadas, que a nossa memória é um conjunto de células, né? E essas células, elas têm que ser recuperadas do seu conteúdo. Então, elas têm endereços físicos, né? E que a gente vai trabalhar agora com a conversão, com o mapeamento desse endereço físico, por uma função de mapeamento, para o endereço virtual que a gente vai trabalhar, né? Essa tradução aí, ela é feita por um dispositivo chamado MMU, que a gente vai ver mais para frente. E aí, por último, né? Mais um princípio, é a questão do funcionamento automático, né? Quer dizer, você libera o programador dos detalhes, das limitações da memória principal, né? Para poder trabalhar tranquilamente. Então, esses três princípios vão reger essas técnicas aí de memória virtual. Esse exemplo, né? Que vocês veem na figura, é um exemplo que eu mostrei para vocês para explicar sobre as caches. Não sei se vocês se lembram, né? A cache, ela trabalha entre a CPU, né? E a memória principal. Ela fica ali no meio do fluxo das duas, e os níveis de cache, eles ajudam que diminua o tempo de acesso dos dados que a CPU precisa e estão na memória principal, né? Então, por exemplo, a cache L1, que é chamada de cache interna, né? Ela tem acesso como se fosse um registrador. E a cache L3 tem um acesso mais próximo à questão de tempo da memória principal, né? E a L2 fica no meio desses dois mundos, né? É interessante considerar a memória principal também como uma cache, né? Você pode pensar talvez numa cache aí como um L4, né? E aí você pensa que a memória principal, ela pode ser um L4 da memória de disco, né? Da memória de massa, ou disco rígido, ou disco como a gente quer chamar. Que é onde você tem grande parte da informação, né? Grande capacidade de armazenamento, não volátil e com custo mais baixo, né? Todo o resto da memória principal, né? O L3, o L2 e o L1 e os registradores, né? Eles podem, eles vão trabalhar, na verdade, eles podem ter um sentido de trabalhar como auxiliares, né? Que só são válidas enquanto o computador estiver ligado, né? E que só servem para tornar mais rápidos os acessos à memória de disco, né? Dos 5 milissegundos de tempo típico para um acesso a disco do computador, né? Usando as técnicas de memória virtual, o computador consegue atingir 0,5 nanosegundos, né? Que é muito próximo dos registradores, que era 0,1 lá que a gente viu no slide passado, né? Então é bastante interessante. Se vocês pararem aí e medir, né? É uma melhoria de 20 milhões de vezes, né? E aí vale a pena ter uma hierarquia de memória, né? Com exceção dos registradores, né? Que tem acesso específico, diferente aí do da memória, né? E que esses mecanismos, eles, além de tudo, são automáticos, né? Do ponto de vista da memória principal, né? O mecanismo de cache, ele serve aí para aumentar desempenho, né? O tempo médio de acesso, se a gente for pensar. Enquanto o mecanismo de memória virtual, ele acaba aumentando a capacidade da memória principal, né? Pelo menos uma capacidade aparente para os programas. Então é mais ou menos a mesma ideia, né? A memória virtual, ela tem uma ideia de ser, abre aspas, uma espécie de cache, né? Com níveis aí para relacionar a memória principal com a memória de disco, né? Então com isso a gente consegue aí trabalhar de uma maneira mais otimizada com as memórias que os computadores têm. Falando agora um pouquinho sobre mono e multiprogramação, né? A mono programação, né? É uma programação que existe no contexto de um único processo executando no sistema por vez, né? Como a gente tinha antigamente nos mainframes, nos PCs iniciais aí antigos, né? E também como a gente tem hoje, né? Nos nossos dispositivos aí de tablet e smartphone. Agora o cenário mais complexo é o cenário da multiprogramação, onde a gente viu lá trabalhar com escalonamento, né? A gente tem vários processos que vão compartilhar um único processador, né? Então a gente pode trabalhar com o particionamento dessa memória aí com partições diferentes, que aí você vai dividir a memória principal em partições diferentes, e aí cada partição fica, por exemplo, com uma fila de jobs, né? De trabalhos, tem que ter aí no caso dois registradores, né? Nesses processos, um na base e um no limite, para que os processos não invadam os outros processos, né? E a gente tem também o particionamento com partições iguais, né? Que é mais tranquilo de saber o limite, porque você definiu, né? Pela técnica aí quanto de endereçamento, qual é o espaço de endereçamento de cada processo na memória, né? Só que aí a gente vai ver que elas vão ter outros problemas, como, por exemplo, fragmentação, né? Então é interessante a gente pensar nesse mundo que a gente está trabalhando nos computadores hoje, né? Pensando em multiprogramação. Então a multiprogramação, ela vai trabalhar com essas duas ideias que eu citei no slide passado, né? O particionamento fixo é conhecido como alocação dinâmica, né? É tranquilo de você saber os limites aí da memória que o processo vai poder usar, né? Porque elas têm um tamanho fixo, né? E elas são normalmente iniciadas quando a gente dá boot na nossa máquina, né? E aí por isso que a gente chama de alocação estática, né? Isso tudo é determinado já no boot. A partição variável, o particionamento com partições variáveis, né? Ele vai dividir a memória principal em diferentes partições. E aí a gente chama isso de particionamento dinâmico, né? Então aí nessa figura você vai ver que esse particionamento, né? Cada partição variável, né? Nessa figura fica com uma fila de jobs, né? Ou no segundo caso você tem uma fila para todas as partições. E cada partição tem que ter dois registradores, como eu mencionei. Um registrador de base, né? E um de limite, para que os processos aí não invadam o espaço um do outro, né? Então se você for pensar num processo comum, né? Num programa comum de 40K, né? E se ele tiver no endereço 20 da memória principal, assim você vai ter 60, né? Que seria o endereço limite que o processo vai utilizar. Então 20 é o base, né? E 60 acaba sendo o limite. E para fazer isso, a CPU adiciona o valor base ao endereço e verifica se aquele endereço é maior ou igual ao valor do limite, a alocação da memória acontece em um tempo de execução aí, e aí a gente chama isso de alocação dinâmica. Nessa próxima figura, do próximo slide, você vai ver o conceito básico da ideia de memória virtual. Quando a gente fala de memória virtual, a gente fala de hardware e software, né? A técnica é apoiada por hardware também. Vocês vão ver por quê, né? Todos os endereços que um programa guarda em instruções de máquina, nos registradores do processador, são endereços que a gente considera lá pela função de mapeamento endereços virtuais, né? Eles não são aqueles físicos que vêm na memória. Quando o processador acessa a memória, ele faz através de um endereço virtual, né? E aí esse endereço tem que ser traduzido, ou como a gente falou lá, né? Nas diretrizes, mapeado em uma localização física, né? Essa localização física, ela pode estar na memória principal ou no disco, né? Ela pode já ter subido para a memória principal, né? Se ela for bastante usada ou no disco, né? No caso dela estar no disco, a falta do valor na memória principal impede esse acesso direto, né? E aí isso daí tem que ser detectado pelo hardware e gera-se o que a gente chama de exceção. E aí a rotina, ela vai ler do disco o valor com o endereço acessado e carrega na memória física. E aí o que acontece é que depois ela volta a executar a instrução de onde ela tinha parado, né? Porque é isso que ela foi buscar informação, né? Poderá também acontecer que a memória principal esteja toda cheia, né? Toda ocupada. E aí você tem um problema que para você trazer uma informação, né? Um novo valor da memória de disco para a memória principal, você vai ter que tirar alguma coisa dessa memória principal, né? Isso também já acontecia quando a gente falou lá dos caches. Sempre que um valor entra ou sai da memória principal, essa tradução ou mapeamento de endereço, ela tem que ser atualizada, né? E pensa que essa tradução, esse mapeamento, né? Ela também gera um overhead, né? Uma sobrecarga nesse sistema. Então, esse mecanismo de memória virtual, ele acaba sendo aí um endereçamento indireto, né? Um determinado endereço virtual, ele pode ser mapeado onde se quiser no espaço físico e ele, então, ele é chamado de... Quem faz isso, né? Quem ajuda esse mapeamento é o Memory Managing Unit, né? O MMU que eu tinha citado para vocês. Então, ele é um circuito, ele é um dispositivo e a função dele, né? Lógico, ele tem um hardware junto, é fazer a tradução daquele endereço lógico ou virtual, né? Que o programa usa e chama, e endereço da memória de fato, né? O endereço físico lá que identifica a célula da nossa memória. Ele traz... Nem todos os programas e nem a memória física, né? Tem que usar todo o espaço de endereçamento, né? O espaço de endereçamento define esses limites que são utilizáveis, né? Então, a gente vai ver que a gente tem limite de espaço de endereçamento, por exemplo, que é usado pelo sistema operacional. E a gente não pode invadir esse espaço de endereçamento, senão a gente vai mexer em funções do sistema operacional e muitas vezes as pessoas, por maldade, né? Os hackers, os vírus, né? Eles acabam invadindo esse espaço de endereçamento que não foi destinado para os programas, né? Hoje em dia, as máquinas são mais protegidas com isso, né? Antigamente, um programa em C facilmente invadia espaço de endereçamento do sistema operacional. Então, veja que hoje a gente tem os programas rodando no espaço definido aí, tem limites definidos. O mecanismo de tradução de endereço, ele então tem que saber, né? O MMU, ele vai saber quais são as faixas de endereçamentos que vão ser usadas no nível virtual, né? E lógico e físico. Quais são as grandes vantagens aí de se trabalhar com memória virtual, né? Você tem uma primeira grande vantagem que é a questão do espaço, né? O espaço virtual, ele pode ser muito maior do que o espaço de endereçamento físico, né? Embora isso não seja nada, não tenha nada que obrigue, né? O primeiro acaba limita o conjunto de dados que o programa pode acessar e o segundo limita a parte deste conjunto que pode estar simultaneamente carregada na memória. Note que o espaço físico, ele pode ser reaproveitado em qualquer ocasião para outra parte do espaço virtual, né? Basta alterar a informação desse mapeamento de endereços, né? A memória virtual, né? Ela acaba sendo um excelente suporte para a coexistência de vários programas, né? A questão da multiprogramação, né? A memória virtual, ela acaba que cada programa tem seus próprios espaços de endereçamento, né? O espaço de endereçamento virtual, né? E todos eles podem acessar a mesma faixa de endereços virtuais, né? No entanto, esse mecanismo de tradução, ele pode fazer esse mapeamento aí entre o endereço virtual em cada um dos vários processos e endereços físicos diferentes, né? E isso aí evita que a gente tenha problemas de segurança, por exemplo, né? Se eles forem bem separados. Essa é uma forma de permitir, né? Esse isolamento. Então, o compartilhamento de memória física ou periféricos entre processos, ele acaba sendo facilitado, né? Já que existe um compartilhamento aí. A tradução de faixas de endereços virtuais nos vários processos para uma mesma faixa é uma outra grande vantagem, né? Então, com isso, pessoal, a gente definiu aí a técnica de memória virtual, né? O seu principal objetivo, né? Como isso é feito em termos gerais. E depois a gente falou sobre as vantagens do uso da técnica de memória virtual. Na próxima aula, a gente vai falar em detalhes sobre uma das técnicas, né? A gente vai falar, na verdade, sobre duas e vai detalhar uma delas, que é a paginação. E vamos falar também da segmentação, aí pensando na questão de memória virtual, particionamento e essas coisas, tá bom? Eu deixo para vocês aqui a bibliografia. Bom, pessoal, encerramos a aula 2 da semana 3 de sistemas computacionais. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.